Mais uma terça-feira, a gente tá aqui juntos e essa terça-feira tá top, porque eu vou falar exatamente como acabar com as varizes em 7 dias. Esse talvez seja o grande sonho de todas as pessoas que desejam tratar suas varizes. Mas pra começar o vídeo, quero te lembrar, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, toda terça-feira às 8 horas a gente tem um encontro marcado, onde eu sempre tô mostrando vídeos exclusivos pra você que é meu seguidor aqui do canal do YouTube. E mais uma coisa, se gostar do vídeo, não esquece de curtir e deixar seu comentário aqui embaixo, porque isso é muito importante pra que o YouTube consiga entregar esse vídeo pra mais pessoas. Então, chega de conversa e vamos ao que interessa. Então, a grande questão, e isso é uma coisa que eu recebo muito hoje aqui nos canais digitais, no Instagram, TikTok, aqui no YouTube, de pessoas perguntando, Dr. Rafael, eu consigo acabar com minhas varizes em apenas uma visita de tratamento? Se eu só fizer aquelas aplicações, eu consigo já acabar com as varizes só naquele dia? Então, essa ansiedade que paira nos pacientes que têm varizes é algo que é muito grande. E isso acontece de forma recorrente. Não só comigo, mas quando eu converso com outros colegas vasculares. E talvez por isso, muitos colegas vasculares têm medo, às vezes, na hora de falar sobre o planejamento do tratamento. E eu quero te contar nesse vídeo que isso não dá pra acontecer. Não dá pra gente tratar as varizes em sete dias. E eu quero te explicar nos próximos minutos o porquê. A primeira coisa que eu quero conversar com você, e vou te dar um exemplo clássico, é que imagine que você vai realizar um... como é que fala? Um curso de inglês, tá bom? Então, hoje o inglês é uma língua que a gente precisa muito, né? Hoje, a maioria, quando você vai viajar pra fora, a língua universal é o inglês. E eu queria que você entendesse que, pra aprender inglês, não dá pra aprender inglês de um dia para o outro. Você precisa passar por etapas. Você precisa passar por etapas em que você vai evoluindo naquelas etapas, até que, em determinado tempo estabelecido, você consiga desenvolver a habilidade de falar inglês. E vou te dar um exemplo mais clássico. Pra você chegar e se alfabetizar, você precisa aprender passo a passo as coisas. Rafael, pelo amor de Deus, o que isso tem a ver com as varizes, pelo amor de Deus? Aonde você quer chegar com isso? Onde eu quero chegar com isso, é que você precisa entender que, também, o tratamento de varizes, ele passa por etapas. E cada etapa, ela precisa ser analisada com detalhes, de forma minuciosa, pra gente conseguir te dizer quanto tempo eu vou conseguir gastar pra chegar no seu tratamento que você deseja. E a primeira etapa do tratamento de varizes, ela é a avaliação. Se você é meu seguidor, você já deve ter assistido um vídeo falando sobre isso, em que a avaliação médica, pelo cirurgião vascular especialista no tratamento de varizes, ela é o ponto mais importante pra determinar a programação do seu tratamento. Quanto tempo ele vai durar? Qual investimento você precisa fazer? Quais são os resultados que a gente consegue atingir? Por quê? Porque, assim como uma árvore, se você é meu seguidor também, você já viu falar isso, uma árvore a gente tem as folhas, o galho, o tronco e a raiz. E, se eu quero tirar aquela árvore dali, que eu quero construir uma casa naquele lugar, eu preciso entender com detalhes o tamanho daquela árvore, qual é a extensão e o calibre das raízes, pra assim eu te falar, por exemplo, se eu consigo tirar aquela árvore ali um dia. O tratamento de varizes é a mesma coisa. Quando a gente avalia o paciente na consulta, quando a gente realiza o dople vascular, a realidade aumentada, a dermatoscopia, a gente consegue entender, por exemplo, qual o número de varizes que esse paciente tem, qual é o grau dessas varizes, as varizes são muito calibrosas ou menos calibrosas. Com o dople vascular, se esse paciente tem safena doente, se tem varizes internas, qual o nível de conexão dessas varizes internas com as varizes mais superficiais. Com o dermatoscópio, que a gente utiliza aqui na consulta 4.0, se esse paciente já tá com as manchas prévias, ou seja, às vezes o paciente já tem mancha na pele, e quando eu examino sem o dermatoscópio, por exemplo, eu não consigo ver se aquela mancha tá ali presente ou não. E com o dermatoscópio eu consigo ver. Se o paciente tem desidratação da pele, o dermatoscópio, ele consegue me dar essa acessibilidade, conseguir entender isso. E aí, talvez, se aquele paciente, por exemplo, tá com a pele muito desidratada, eu vou precisar primeiro hidratar a pele dele pra conseguir iniciar o tratamento. Se esse paciente tem mancha, eu vou ter que ter mais cuidado e postergar um pouco mais o tratamento dele, porque eu vou ter que fazer um tratamento com técnicas menos agressivas, com menos intensidade, e isso vai repercutir em uma demora um pouquinho mais no tratamento. Então, a previsão do tratamento, ela vai ser estabelecida em cima de uma série de variáveis que a gente vai analisar durante a consulta. E, por exemplo, eu tenho pacientes que eu consigo tratar, por exemplo, às vezes em dois momentos. Existem pacientes que ficam, às vezes, até um ano. E, o mais importante, depois de um ano, ela fica extremamente satisfeita. Porque o que o paciente hoje fica cansado e o que o paciente gera mais ansiedade é porque ele tá tão acostumado a fazer aplicações, e fazer sessões, nessas sessões de tratamento, e não ter resultado, que ele fica tentando achar uma coisa milagrosa pra conseguir entregar o resultado. E aí, às vezes, ele vai recorrer às vezes uma pomada pra tratar, às vezes ele vai atrás de uma caneta milagrosa que vende na internet que passa e não passa de mágica, some. Então, não existe uma mágica que faça o tratamento de varizes em que ela acabe com sete dias. O que existe é compromisso associado à tecnologia, associado a uma técnica e qualificação profissional pra conseguir te entregar um resultado de tratamento dentro de um tempo que é estabelecido em cima das condições que você tem de varizes. Então, o tempo, ele vai depender do tipo de varizes, da intensidade das varizes e da complexidade que essas varizes estão repercutindo em cima da sua pele. E o tempo, ele vai variar, às vezes, de um mês ou às vezes até 12 meses. Mas o importante não é o tempo. O importante é que ao final daquela programação você esteja satisfeita, você esteja com a sua saúde vascular reestabelecida e o mais importante, com a sua autoestima recuperada. E você poder desfrutar de usar um short, de usar uma saia, de ir pra praia sem a vergonha de estar mostrando aquela perna cheia de varizes. Então, se você queria saber, o tempo, ele não é o fator determinante pra a realização do seu sonho. Mas o mais importante é a gente chegar lá aonde você deseja. Tá bom? Então, um abraço. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar aqui o seu comentário, curtir. Se não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho porque toda terça-feira a gente tem um vídeo exclusivo aqui pra você. E aí, a gente tem um vídeo exclusivo aqui pra você.